ALEXANDRE VEM COMER Mãe, você não tá vendo que eu tô com meus amigos, meu? Pra que falar assim? Ai, gente, entra Eu sou sua mãe Meu Deus do céu Ó, mãe, mãe É que meu anjo tá falando comigo Oi, bebê Me vê mil reais? Seu pai não te deu mil reais ontem? Isso eu gastei tudo Então toma mais mil, filho Eu sou rica Mãe falou pra você estudar Você repetiu de ano Você tentou alguma coisa? Agora o meu irmão vai ter que te bater com nada de cem Engole isso, meu Ai, tô Ai, oi A senhora vai me bater Eu não vou Eu não vou te bater Então não dá Vou entrar e sair correndo Entrou? Vai bater o cacete Mãe, mãe, mãe Que que você quer, moleque? Me dá dois reais Você tá achando que eu sou o quê? Que eu sou banco? Vem pro seu pai Mas sabe que eu não tenho pai, meu Não tem pai? Arruma um pra mim Então é o que eu tô precisando Engole esse choro Rafael, eu nem te bati Bater ainda Vou pegar O cinto Ou o tronco Não de tronco O cinto